Olá pessoal, boa tarde a todo mundo pessoal, olha como é que está na sua tarde de sábado com bastante chuva pessoal, olha só nesse aqui vídeo agora com vocês, começou a chover e eu peguei outra só para mostrar para vocês que beleza aí pessoal E aí Pronto, pessoal. Agora é chuva, não é, pai? Agora não é. Vamos sair agora para plantar um milho no quenro, no terra em cima. Tem o bicho separado aqui. Tudo para cá, não é? É. Mas agora vamos com a chuva e ainda vai marcar hoje. Já é uma hora dessa. Já é tarde, não é, pai? A gente disse que agora eu vou lá na rua e vou tirar uns pequenos para fazer um angústio. É, pô. Porque tudo começa a ficar em dica, não é? Aqui nós fazemos um angústio. É. Fazemos um macarré doito, não é? E aí o bicho é gostoso demais. E aí? 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 Isso aí é uma delícia, agora eu vou fazer muito diferente, eu vou negociar angu, tem a canjinha que tem um angu né? Uhum. Vamos lá, que eu vou subir. Aí vamos quebrar alguns espigas para fazer né, pai? É, até agora. É. É pessoal, estamos subindo aqui. É, a gente ia plantar hoje né, pai? Fui. Fui. Mais um em marcelão. Fui, vou, portanto foi? Fui, vai plantar aqui para nós comer a fogueira, né? Uhum. A fogueira vai ficar velha, né? É. Ficar muito mal, muito seco. Ficar na fogueira são velha, é tudo sujo dele, né? É. Ficar de roupa dele lá, eu coloquei ele lá e você diga que foi na fogueira ele está maduro. Uhum. Marcelão, né? Fui. 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 Até mãe ia com a gente, né? É. A mãe também ia com a gente, né? Ué. é é é e aí é e aí é e aí é e aí e aí as maiores é é é é é 2 4 6 2, 4, 6, 8 2 né É É virronina A mãe de mãe, pessoa que quer também Uns 2 passar e a gente leva pra ela também Agora foi Bom mesmo Essa parte aqui é mais nova Tá aí todo mundo é cada Esse aí tá maduro, senão É, esse aqui né Vai ter uns espiguinhos pra passar a fogueira Tá bom, já dá pra fazer a nossa comida do dia Tá A nossa janta Pronto, pessoal, agora estamos descendo já É, pra gente aqui adiantar Porque ainda falta se cascar e ralar ainda né E hoje a gente vai vir e tá fazendo pamonha né A gente vai vir e tá bem gostado É Fazendo isso É O muralzinho que é melhor É E só pra assistir, pessoal, como é que tá azul, céu É, eu acho Aranjozinho, dá um rolo de sol que vai ficar chuva hein É, é assim, acho que eu vou pôr aqui Ó, já vou começar a ficar o mi aqui né É, cheguei em casa, não foi pai Cheguei em casa Já, cheguei em casa agora mesmo, pessoal Olha Aqui é o mi bom, hein É Olha aqui pra ver um rolo de espelha, rapaz Tá novinha né, tá boa Se passeia grande, não Cabela, não tá Boa tarde, pessoal, né gente Boa tarde, gente Espero que estés todos bem, né Ficaste tão bem gostadinho Tô todos bem, né mãe Tô todos bem, né Aí a gente mudou de plano É, um rolo até no agu A canjinha também é agu, é É, a canjinha tem um agu, eu falei o agu A canjinha tem um agu, eu falei o agu A canjinha é doce, isso aqui é com sal, sabe Vai Ligou da nada, né É, bem bom Bom, tudo bem, pessoal Tá, vou desassar também, olha Tá Vou desassar, viu Eita, vai me ajudar pra cozinhar também, Vici? Boa também, né mãe? Pronto, só prestar assim pra cozinhar Olha o cheiro de milho verde, né? Uhum E a chuva vai só continuar aqui agora A chuva tá sem parar É Ó, ele tá com a panela de pomonha lá, você entende? É Tá lá no fogo aí Tá lá no fogo aí Pronto, né pai? Até a gente sentar o milho, foi? Aí, isso aqui eu vou relar, sabe? É Não dá pra fazer a granjica Aí vamos fazer o liquidificador Que fica a massa fininha, que é a sua cor, né? É E aqui tá, aqui o cara é coadrão assim, né? Aham Ele tá aqui, você botar água aqui, lavar o ralo E deixar uma aquela água aqui E já pode tentar panela, né? E pra você mexer, né? É 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 a massinha dele, né? É. Ele é bem fácil de enrelar, né? É aquele rim, né? É. Isso aqui relo, né? É, exatamente. É. Tem que fazer o fogo. Fazer o fogo, né? Fazer o fogo, né? Olha lá. Tem que fazer o fogo de olhando. É. Tá certo? Uhum. Pronto, gente. Acabou de reloar o milho. Foi pra mim aqui, olha. Acabei de reloar o milho. Agora eu vou... Sabogo. Preparar a massa do angu aqui, sabe? É. Que não foi pro angu aqui, sabe? Fazer o angu, gente, né? É. Tirar essa massa do ralos ali. Bota água, né? Tá pondo água aí, né? É. Botei água. Tira logo a massa. A canjica não. A canjica faz com leite, sabe? Oi? A canjica faz com leite. É. A canjica faz com leite. É. Aqui é o angu. A angu bota é água. É, gente. Isso aqui a mãe fazia muito mais pro trabalho, sabe? Hum. A comida aqui é gostosa demais. Fazia o angu, deixava esfriar. Cozinha um leitezinho. Hum. Pra comer com leite, sabe? É. É. Vai ficar uma delícia, sabe? É isso. Aqui a gente amassa, já botou logo a água, né? Vai botar mais. Vai botar no fogo. Tá vendo? Sim. Eu vou mexendo. Se eu ver que vai ficando dura, eu vou ficar uma pequena água, tá vendo? É. Assim a gente vai. Aqui a gente já fez o fogo, tá o cafezinho também. O fogo. O fogo. Eu vou ficar uma pequena. Eu vou olhar a mãe fazer isso aqui direto. É, tu vou olhar a mãe, né? É. Isso pra prever, sabe? É. Fazer. Aí, gente. A janta deu, já é a angu. É. Isso aqui é simples e fácil fazer, sabe? É. É simples fácil. Aqui o bolo é sal, tá? Uhum. Aqui tá aqui, gente. Nesse tachinho. Que é bom não mexer, que ele é meio grande, né? Pilaria de sal, bora aqui. Aí daqui a pouco mais mexendo, né? É. Aí quando tu mexer no fogo, a gente mostra mais. Aí depois, tá vendo, sabe? Uhum. Aqui eu vou botando água pra ficar, pra ele ficar nem grosso mais, nem fino, né? É. É isso. É isso. Pode olhar a canjeira não. A canjeira tem de coar aqui. Vem coadinho. É, dá mais trabalho, olha lá. É. Bem fininho, pra que tava o leite. Pra poder fazer a canjeira. Aí a canjeira tem de fazer ela, ela demorou bem muito, porque é pra poder ela cozinhar mesmo, pra poder cortar ela os pedacinhos. É. É mais demorado, né, gente. Olha, é uma alergia, sabe? Ai gente, daqui a pouco volta. Tu mais água, Felipe? Não sei. Não puxar mais. É. É, rap, tá no fogo agora. Não, não. No fogo, eu vou começar a mexer, sabe? É, tem que ficar mexendo direto, né? É, tem que mexer direto. Mexer até ele cozinhar, vi cozinhar assim, sabe? Uhum. Agora aqui o café. É o quê? Quando eu tô vindo para. É, não puxar prever, né? Cozinhar ele aí tá bom. É. Não sabe nem quanto tempo é, né? Ah, né? Aqui também é. É. É, gente. Aqui já tá mexendo o angulo. Agora a gente dá uma pausinha porque... É. Vai demorar, né? Vai demorar. Vai demorar bastante. É. É. Daqui a pouco a gente mostra mais como ele já tá, né? É. Inclusive, minha gente, eu vou mostrar a vocês o que sabe o quê, gente. Olha, onde veio tu tá. Um gatinho ali. Um gatinho, né? Um gatinho, né? Eu vou mostrar o pessoal ali um... Uma flor que eu acho muito bonita, minha gente. Que ela nasceu depois das chuvas. Ela fica a batata no verão, né? Vamos deixar as botas para buscar o milho. Tô descendo, gente. Aqui, a água também aqui tá lisa, ó. Tem que descer bem devagarzinho. Vai levar uma queda. É ligeiro, viu? Vou mostrar, minha gente. Aqui, olha. A minha plantinha que nasceu agora no inverno. Aqui, olha. Cajá, a gente chama aqui, ó. Pia que flor. Maravilhosa, olha. Duas florzinhas, olha. É linda, gente. Aqui, esse daqui só nasce no inverno. Ela fica a batata, hein? No verão, ele morre. Esse pezinho aqui. Aí, no inverno, ele sai, olha. Sai lindo. Olha as florzinhas, essas duas. Parece corquídea, né? Mas o nome é Cajá de São José. A plantinha minha. Todo inverno, ela sai aqui, ó. Parece um capinho, assim. A folhinha, né? Acho linda, gente. Tem que sentir lá. Pronto, né, pai? É. Esse aqui é pra... Engraçando aqui, já, olha. É. Olha a gente que tá ficando aqui, já. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo. Tá fazendo até duro. Com um pouquinho d'água, que ela amolece um pouquinho, né? É. Viu? É. Aqui, ele nem fica nem grosto mais, ali. Sim. Nem cheio, nem morre. Nem cheio, tá? Sim. Tá certo, hein? Tá certo, hein? Vou botar um pouco de leite também, né? Tem um leite aqui. Tá certo. Tá certo. Tá certo. tá bom tá bom ele só cozinhar você é Pois é pessoal E aqui Final de tarde aqui no sítio Como é que está Alucido 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 Agora aqui, se eu acabei com o lixo, tem que ver a luz não, tá? Vamos mais querer não? Não, eu acho que você quer refletir. Já está aqui aí. Olha, é um café de manhã no fogo? É, aqui deve ser um café, vamos tirar também. Está fervendo. Está fervendo aí, né mãe? Eu vou me dar um monte de cheiro aqui, sabe? Aqui ele está no prato, mas o senhor vai comer e agora o bicho está no topo. E é, pai? Bota um leitinho para cima. Quando eu vou comer, ele vai me dar frio. Aí o povo vira lá dentro, sabe? Uhum. Olha, eu não vou comer mais cara. Eu vou me dar. Tira a porta de capa aí. É, eu vou tirar aqui pessoal. Ficou prontinho tudo, não foi? Uai gente, ficou bonitinho assim. É. Né? Legal aí, não sei? Foi. Vai cantar ali da noite aí. O leitinho está aqui cozinhado. É. Eu consegui ficar para comer com o andu. Uhum. Quando daqui a pouco não tomar café. É isso aí pessoal, já viu? Já vai ter foto com o vídeo, né? É. Aqui é pouco mais rocha. Pronto pessoal. Chegou aqui a hora e a gente tomar café agora, não foi? Hum. Chegou. Virar não, amor. Passou. Chegou aqui, tá? Chegou aqui, né? É. Chegou a hora nesse cafézinho, não foi? É. Chegou a hora nesse cafézinho, não foi? Tá uma delícia aqui de cima. Tá, viu? Olha como é que eu faço com ele. Olha. Olha. Olha que bom, sabe? Eu boto o leite aqui em cima e agora fica uma delícia. Hoje a mesa está amarela aqui, né? Tem que ter uma pão manhãzinha aí, Robira. Veio um banhão aí. Foi só buscar uma pão manhãzinha para a gente provar também. É. Vamos lá, gente. Experimentar, né? É. Provar aqui, pessoal. Eu acho que eu vou querer sem leite, hein? Eu chego agora com o leite. E é, mãe? É, vou experimentar aqui. Depois se eu fizer eu boto o leite, né? Chegou a enfrentar. Essa época da comida com milho, não foi? Foi. E isso, Vitor? Chegando em pé. E o leite sempre é gostosa, né? Junho, São João, pessoal. Chegando na época ali. Hum. Uma delícia, gente. Amanhã para o vôlei, não foi? Não, ela tá gostando. Ela queria o banho do leite. É. É boa demais. Bota o leite. É. Ela vai querer... É o que lá? Tomor. É a paia. Ah. Hum. Vai comer a gula. Vai comer a gula. Vai se prender um pouquinho. Curei, cara. Olha, boa lá. Uhum. Pois é, pessoal. Olha aqui, ó. Nosso chatelzinho de hoje. Tudo com milho hoje. É, viu? e aqui é fritazinho agora logo se favorece aqui pessoal vamos tomar café logo cedo hoje aqui que delícia é pessoal como é que tá aí pai para falar o vídeo para um pouquinho mais para falar pessoal aí tá bom tá aí pois é então esse foi o vídeo de hoje foi o vídeo agora tá não foi mas isso é só um milho aí cima a gente vai botar a chuva não deixou a gente vai botar um milho aí sim não é com mais um verde e a gente vai jogar a jantilinha da noite é uma delícia que vocês gostam aí tchau e um abraço a todo mundo aí é isso aí pessoal né tchau pessoal até o próximo vídeo aí se Deus quiser tchau pessoal